Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima, vou mostrar aqui para vocês um pouco dessa região aqui do bairro São José, vou mostrar um pouco aqui ao lado aqui a fábrica do Brasil, eu não sei que água é essa aqui, não sei se é água de chuva, mas está um pouco amarelado, vou mostrar aqui para vocês um pouco dessa área, aí mostrando para vocês um pouco aqui com o Brasil, vou mostrar aqui só ao redor da igreja, e aí mostrando para vocês aqui um pouco né, já adiante não, peço que se inscreva no canal, compartilhe, se inscreva no Facebook, é importante a gente compartilhar o vídeo, né, principalmente você que está em outra cidade, mostrando para vocês aqui um pouco de nossa região, nossa cidade Parnaíba, então vocês estão vendo aí né, a fábrica do Brasil, e aí mostrando aqui para vocês um pouco dessa região onde está situada aqui ó, lá no fundo do rio Igaraçu, tá, mostrando aqui para vocês ali lá no fundo, tá, chegando aí para, vai passar ali pelo, pela beira rio né, então eu mostro ali ó, lá no fundo ali as dunas, tá, pedra do sal, e aí também nossa cidade Parnaíba, nossa beleza de nossa cidade Parnaíba, tá, a gente vai fazer um passeio aqui, um pouco para essa região aqui do bairro de São José, e aí novamente curta, se você estiver curtindo, se inscreva no canal, compartilhe, se inscreva no WhatsApp, entra no meu Instagram, PHB Drones, Facebook também, trabalhamos com mais variados trabalhos com drone, o site é PHBDrones.com.br, dá uma visitada no site, lá vai ter todas as informações necessárias para você, tá, então é uma gama extensa que a gente trabalha, não só também com a questão da produção também do vídeo, a gente está fazendo agora uma parceria com o Clique Parnaíba, juntos, fazendo uma, uma, um estúdio nesse sentido, para dar ainda mais material de qualidade, duas empresas fortes que temos aqui em Parnaíba, que trabalha nesse universo de drone, então, PHBDrones e Clique Parnaíba, juntos, nesse novo empreitado, desse novo evento, que a gente está lançando agora na nossa cidade, tá, e aí mostrando para vocês a Igreja de São José, tá, Francisco Corrêa, espero que vocês tenham gostado do passeio, tá, é um passeio rápido, só para mostrar um pouco dessa região, tá bom, a gente vai ficando por aqui, o vídeo não terminou, mas, curta até o final, pessoal, forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. Música Música